Produção em série. São nestes laboratórios do Instituto Tecnológico de Imunobiológicos, conhecido como Biomanguinhos, que está sendo finalizada a fabricação das doses extras da vacina contra a febre amarela. As vacinas fabricadas aqui na Fiocruz já tem destino certo. Serão 1 milhão e 600 mil doses extras só para Minas Gerais, 500 mil para o Espírito Santo, 400 mil para a Bahia e 350 mil aqui para o Rio de Janeiro. O objetivo é intensificar a imunização nos estados. Os especialistas alertam que quem vai viajar para regiões rurais ou de mata deve ter cuidado redobrado. Os viajantes, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, que irão ou vão para estas áreas onde a gente tem febre amarela, precisam ser vacinados e nós ainda recomendamos duas doses da vacina. A outra medida importante é a observação desses sintomas. É importante que os sintomas febre, calafrios, enjôos, nessas áreas, sejam observados e imediatamente se procure a assistência médica. O Biomanguinhos é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha desde 1937 na fabricação de vacinas contra a febre amarela. O pesquisador chama a atenção também para a prevenção de outras doenças. É preciso que todos se concentrem no controle vetorial. O uso de repelentes principalmente para as grávidas, não só em função da febre amarela, mas em função de zika principalmente, e todas as outras doenças. O controle do ambiente físico, a sempre repetida história de não se deixar acumular água em pratos, em plantas, esse tipo de coisa. É cuidar do lixo, é uma questão fundamental. E estar vigilante sobre a ocorrência e comunicar qualquer tipo de criadouro de mosquito, comunicar às autoridades qualquer tipo de criadouro de mosquito que possa estar presente na sua vizinhança.